Bom dia, comunidade Paraisópolis! Você fica meio com vergonha também, de digitar algumas coisas. Às vezes eu passava um dibituro e ficava com o olhão assim. Vigia que é que é que tá olhando aí. Cobrindo com o corpo assim, o corpo desse lado aqui, né? Ah... 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 Oh... Ah... Vamos lá. Não precisa ficar se movendo o corpo, pode estar tampando, né? Dá pra vir usar o banco, o Facebook. Um projeto que está sendo testado na comunidade de Paraisópolis. Democratizar a privacidade. Tá enxergando tudinho aí? Tudinho. Posso levar? Ah, não? Ai, que raiva. Tá enxergando tudinho. 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 Tá enxergando tudinho.